Vamos usar aí azeitona, tá? Calabresa, cebola, coentro, cebolinha verde a gosto, queijo mussarela ralado, tá? Você pode ralar no extra fina ou mais grossa e molho de tomate. Então tá aqui todos os nossos ingredientes. Ah lá, esquecendo, tem o tomate também, tá? E temos o orégano também. Então pessoal, vamos começar aí colocando nosso molho de tomate ou massa de tomate, o que você preferir. E vamos passar com o lado das costas da colher, você vai passar aí por toda a parte da pizza, tá? Sem deixar nenhuma partezinha sem, tá? Porque a massa ou molho de tomate é muito bom aí, né? E a gente sempre usa, então é necessário, ok? Agora, em seguida, vocês acrescentam aí o queijo ralado, mussarela que vocês preferirem aí de queijo, né? Pode ser qualquer um da sua preferência. E eu espalho por toda a pizza aí nosso queijo, né? Nossa mussarela. Olha só, gente, é muito fácil. Essa pizza de calabresa é uma delícia, tá? Em seguida, agora, a gente, depois de terminar de espalhar aqui nosso queijo por toda a pizza, né? Você precisa colocar bastante aí, se você gostar de queijo, né? Se você não gostar, você não precisa colocar tanto assim, tá? Fica aí a gosto os ingredientes aqui. Mas eu tô ensinando de calabresa pra vocês. Agora, em seguida, pega aí a calabresa de vocês, cortada em rodelinhas, tá? Aqui eu tenho uma calabresa bem grande, cortada em rodelinhas. E vou colocar o máximo que eu conseguir por cima de toda a pizza. Como aí o título já fala, né? Como fazer pizza de calabresa, montar a pizza de calabresa. Então tá aí, não pode faltar calabresa. Gente, calabresa é muito gostoso, tá? Então a pizza de calabresa fica a gosto de vocês. Eu vou trazer outras pizzas aqui pra vocês. Vamos agora colocar azeitona, tá? Azeitona também não pode faltar na nossa pizza de calabresa. Eu amo azeitona. Então vamos colocar bastante azeitona aí na nossa pizza. Em seguida, cebolinha verde é a gosto, tá? Só pra quem quiser colocar. Quem não quiser, não precisa. Vai dar um tchan muito bacana aí e um sabor muito gostoso. Em seguida, coloca aí os anelzinhos de cebola por cima de toda a nossa pizza. E eu esqueci de falar pra vocês sobre o tomate, né? Um ingrediente importante pra nossa receita. Olha só. Coloquei o orégano e agora eu tô colocando tomate por cima. E depois, em seguida, é só você colocar o orégano aí de novo por cima, tá? Mais um pouquinho de orégano por cima do tomate. Desculpa por não ter falado pra vocês sobre o nosso tomate. Usei quase um tomate inteiro. Então foi a metade do tomate, tá? Ou mais do que a metade. E coloquei por cima da nossa pizza de calabresa. E vou colocar o coentro também. E essa pizza nossa aqui, gente, eu vou levar ela pra assar, pra esquentar em cima e embaixo. Fogo pré-aquecido 200 graus. E vou deixar ela aí de 20 a 30 minutinhos, tá? Até o queijo derreter e eu ver que ela está super pronta, ok? Então, passou o tempo. Olha só, ficou aí 30 minutinhos no fogo, né? Por 200 graus. E agora, uma parte que eu não sei fazer muito bem é cortar a pizza, né, gente? Mas olha só pra vocês... A massa fica super bacana e a pizza uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.